Abertura Abertura Vou crescendo em graça Crescendo em poder Vou crescendo em graça Movido pela fé Pela fé Explodindo de vontade De estar com meu Jesus Hoje já é tarde O sol se esconde Logo vem a negra noite E amanhã trará o brilho Da face do meu Senhor Tudo entregarei Tudo entregarei Sim, por ti Jesus Bendito tudo Entregarei Eu entrego a Jesus Toda mágoa que houver Pra que eu possa perdoar Meu semelhante Eu entrego a Jesus Eu entrego a Jesus Os preconceitos que formei Que formei um novo coração Quero viver feliz Vou crescendo em graça Crescendo em poder Vou crescendo em graça Movido pela fé Pela fé Explodindo de vontade De estar com meu Jesus Hoje já é tarde O sol se esconde Logo vem a negra noite E amanhã trará o brilho Da face do meu Senhor 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 Enfim encontrar Jesus Jesus Amém 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 Amém